Música Lembra dessa música? Gente, convidado dessa semana eu não te conto Sabe tudo, absolutamente tudo sobre games Tudo como começou, toda a história Gente, muito mais sobre todo o universo do games Gilão da Mister Games vai estar presente no pod dele Dessa semana você não pode perder Estamos aí pelo Youtube, pelo Facebook e pelo Instagram E a sua participação é muito especial Como sempre essa semana, teremos mais novidades Mais coisa bacana pra você Aqui na programação do pod dele E você não pode perder, conto com você